Bom dia, estamos na sala de imprensa Carlos Rocha de Lóloa para a apresentação do briefing no domínio da economia. Está presente o PCA do Inapem, Dr. João Cosse, que vai fazer a apresentação do balanço do PRODES de 1 a 7 de fevereiro deste ano. Está ladeado pelo Diretor do Gabinete para Políticas de População, Dr. Adriano Celso Borja, que, na sequência, fará a apresentação do ponto da situação sobre a implementação do PRODES. Só por favor, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Cumpre-nos informado que, durante o período que vai de 1 a 7 de fevereiro do quarenten ano, várias foram as atividades realizadas no domínio dos programas de apoio à produção, diversificação das exportações e substituição das importações PRODES e da reconversão da economia informal. As atividades relacionadas com o PRODES são Serviços de melhoria do ambiente de negócios. Na semana em análise, deu-se continuidade às reuniões das atividades em torno do plano de ação para melhoria do ambiente de negócios, onde foi notável o avanço no cumprimento das tarefas programadas em diversos domínios, com especial destaque para o domínio da execução de contratos. No domínio dos serviços de apoio ao crédito, na semana em análise, não foram aprovados novos projetos. Encontram-se em negociação, na banca, 35 projetos nos seguintes instrumentos financeiros. Aviso desde o BNA 34 e, no domínio do projeto de apoio ao crédito, PAC com 11 projetos. No cumprimento geral, desde 2019, os instrumentos e produtos financeiros ao dispor do PRODES viabilizaram a aprovação de 1.043 projetos, perspectivando mais de 70 mil postos de trabalho. Os projetos aprovados ascenderam a um volume aproximado de 879 mil milhões de Kwanzaa, distribuídos da seguinte forma. Aviso 10, com 596 mil milhões de Kwanzaa, 338 projetos aprovados. Linha de crédito do Deutsche Bank, 189 mil milhões de Kwanzaa, 8 projetos aprovados. Medidas de alívio econômico, 43 mil milhões de Kwanzaa, 528 projetos aprovados. PAC, 48 mil milhões de Kwanzaa, 25 projetos aprovados. FADA, 2,2 mil milhões de Kwanzaa, 142 projetos aprovados. E outros instrumentos e produtos financeiros da Banca Comercial, com 0,5 mil milhões, 2 projetos aprovados. Desde a operacionalização do PRODESE em 2019, os bancos que têm estado aprovado financiamento para o setor produtivo são BDA, 536 projetos. FADA, 142 projetos. BAI, 76. BIC, 55. BFA, 35. BNI, 26. Banco Kev, 22 projetos. BCI, 20 projetos. Banco Ieto, 15 projetos. Milênio Atlântico, 13 projetos. Banco Caixa Angola, 12 projetos. VTB, 12 projetos. Banco Econômico, 10 projetos. BMF, 10 projetos. FNB, 10 projetos. BCS, 9 projetos. BVB, 9 projetos. SBK, 9 projetos. Banco BIR, 5 projetos. Banco SOL, 5 projetos. BPC, 4 projetos. BCH, 3 projetos. BPG, 3 projetos. Banco da China, 1 projetos. Standard Bank, 1 projetos. No cômputo geral, desde 2019, a distribuição setorial dos projetos aprovados é a seguinte. Agricultura, com 565 projetos. Comércio e distribuição, com 196 projetos. Indústria transformadora, com 112 projetos. Pecuária, 49 projetos. Pesca Marítima, com 36 projetos. Indústria Alimentar e Bebidas, com 30 projetos. Pesca Continental, 28 projetos. Agricultura, 23 projetos. Prestação de serviço, 3 projetos. Testes vestuários e calçado, com 1 projeto. Até a data, a distribuição provincial dos projetos aprovados é a seguinte. Luanda, 209 projetos. Biê, 75 projetos. Benguela, 74 projetos. Kwanza Sul, com 72 projetos. Uambo, 71 projetos. Willa, 67 projetos. Bengo, 64 projetos. Namib, 61 projetos. Malães, 54 projetos. Uís, 51 projetos. Kwan do Cubango, com 41 projetos. Kwanza Norte, 38 projetos. Lunda Sul, 33 projetos. Kunene, 31 projetos. Cabinda, 28 projetos. Província do Zaire, com 26 projetos. Lunda Norte, 25 projetos. Moxico, 23 projetos. Totalizando, 1.043 projetos, conforme já referida acima. Relativamente ao acompanhamento físico, foram visitados 4 projetos na província de Malães. Duas cooperativas, Codiva e Indinga Band, e um OCDE e uma Fazenda. Os projetos visitados apresentam uma execução financeira média de 100% e física de 75%. De igual modo, foram visitadas duas cooperativas na província do Kwanza Norte. Ainda no âmbito do acompanhamento aos projetos já financiados, foram visitados dois projetos em esforço, distribuídos pelas províncias acima mencionadas. Os projetos encontram-se em negociação com os bancos para a reestruturação do crédito. No domínio do acesso ao mercado interno, decoro o cadastramento dos produtores no Portal de Divulgação da Produção Nacional, sendo que, em termos acumulados, desde a sua operacionalização, o portal comporta 43.947 produtores nacionais, mais 3.946 que, na semana passada, atingindo, assim, a meta programada até 2022, que é de resistar 40.000 produtores no Portal de Divulgação da Produção Nacional. Sendo que, a distribuição dos produtores por província é a seguinte. Província da Huila, com 10.064 produtores, Malães, com 5.102 produtores, Bié, com 3.777 produtores, Uambo, com 3.346 produtores, Bengo, com 3.091 produtores, Uís, com 2.507 produtores, Luanda, com 2.413 produtores, Benguela, com 2.091 produtores, Lunda Sul, com 1.937 produtores, Kwanza Norte, com 1.746 produtores, Zaire, com 1.503 produtores, Kunene, com 1.436 produtores, Cabinda, com 1.166 produtores, Moxico, com 1.046 produtores, Kwanza Sul, com 971 produtores, Lunda Norte, com 709 produtores, Kwan do Cubanco, com 682 produtores, e, por último, a província do Namib, com 396 produtores. No domínio da realização de feiras, para 2022, tendo em conta o reporte já realizado por 12 províncias, mais 6 que na semana passada, estão programadas já 199 feiras, com a seguinte distribuição. Província do Ambo, com 34 feiras, Luanda, com 25 feiras, Malães, com 25 feiras, Lunda Norte, com 19 feiras, Província da Huila, com 18 feiras, Bié, com 16 feiras, Província do Iis, com 16 feiras, Província de Benguela, com 15 feiras, Província do Kunene, com 11 feiras, Província do Moxico, com 9 feiras, Província do Bengo, com 6 feiras, Província da Lunda Sul, com 5 feiras. Desde este total de feiras, já foram realizadas 3 e celebrados, 6 contratos, num montante transacionado, no valor de 9 milhões de Kwanzaa. De seguida, vamos convidar o diretor, que é responsável pela implementação do Programa de Reconvenção da Economia Informal, para nos dar um ponto de situação sobre a iniciativa, a campanha, a formalização da economia informal. Muito obrigado. Bom dia a todos. Em relação ao Programa de Reconvenção da Economia Informal, cumpre-nos partilhar que o programa mantém o seu desempenho virtuoso. Nesta altura, em termos consolidados, estão formalizados 69 mil e 30 microempreendedores e cooperativas. As jornadas de formalização das atividades econômicas decorrem pelo país, com uma cobertura já de um terço do território, sendo que hoje inicia a campanha na província da Huila, no município do Lubango, no maior mercado abastecedor local, com uma estimativa de 8 mil operadores. E no próximo dia 11, a campanha será estendida à província do Kunen, no mercado do Oshimuku, em que se prevê formalizar cerca de 3 mil operadores, portanto, que vem a reforçar o número que adiantamos de 109 mil e 30 operadores formalizados desde janeiro de 2021 até aqui, 8 de fevereiro, em que estamos a partilhar os dados do programa. Em termos de perspectiva, de extensão do plano de implementação do PREI, as províncias da Lunda Sul, Lunda Norte e Moxico serão a fase imediatamente a seguir, estimando-se que no próximo dia 15 de fevereiro iniciam os trabalhos na faixa leste do país para se dar continuidade à formalização dos operadores nos principais mercados dessas províncias. Convém-se alentar que a lógica de formalização, apesar de tomar os mercados como o principal ponto para os atos de registro e de formalização dos operadores, ela envolve todos os empreendedores liberais à volta dos mercados. Portanto, a campanha é uma campanha que deverá incluir os taxistas, mototaxistas, eletricistas, mecânicos, engraxadores, todos os profissionais liberais que estejam a operar na circunscrição dos mercados serão contemplados com esta iniciativa que, como disse, vem registrando um ciclo virtuoso que está a permitir, de facto, uma transição dinâmica dos operadores na condição de informais para a formalidade. Portanto, esta é a mensagem para o dia de hoje. Estamos abertos a questões que queiram colocar. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Diretor. Os jornalistas presentes têm alguma questão? Por favor, podem colocar. Ana Paulo, Jornal de Angola. Só a favor. Bom dia. Gostaria de saber quais foram as províncias quando foram realizadas as três feiras e, em termos de aderência do pessoal dos operadores econômicos, foi positivo? E gostaria também de saber mais dados sobre o número da aderência. Por outra, já agora, gostaria de saber, Dr. Celso Borja, se os taxistas e os motoqueiros vão ser já cadastrados agora, nesta feira, que vai se realizando, dia 15. Não havendo mais perguntas, passo a palavra para o diretor Adriano Celso Borja. Seu favor. Muito obrigado. O cadastramento dos segmentos liberais da atividade econômica, dos profissionais liberais, em princípio vai ser feito na lógica de proximidade nos mercados. O objetivo é atraí-los para os pontos em que se esteja a desenvolver a campanha e, a partir daí, cadastrá-los e facilitar o acesso dos mesmos aos serviços de proximidade que o PREI comporta, designadamente o serviço da AGT, o serviço do guichinho único da empresa, a segurança social. A segurança social é um serviço muito importante, principalmente para os detentores do negócio, os taxistas que sejam detentores de negócios, os eletricistas, os mecânicos, enfim, e todas as demais atividades. Portanto, esta é a nossa perspectiva, que eles se juntem aos mercados em que se esteja a desenrolar a campanha e, a partir daí, procedam ao cadastro e à formalização das suas atividades. Podemos encontrar uma solução pontual para as feiras. Para isso, teremos que deslocar a nossa equipa de brigadistas que procederão ao cadastramento, mas os atos de formalização serão sempre feitos onde estiver a decorrer a campanha. Entenda-se a atos de formalização todos aqueles serviços habilitantes à formalização, como já referi, o guichinho único da empresa, o INAPEM, o INSS e a AGT. Assim como as áreas complementares ao programa, que são o pagamento digital por telemóvel e o microcrédito. Muito bem. A questão que coloca. De facto, já foram realizadas três feiras, os 199 previstos, pelo menos até o dia de ontem. O destaque recai para a província da Uila com uma feira realizada. Temos também a província do Bié que realizou uma feira e depois temos efetivamente a província da Lunda Sul que também realizou mais uma feira. O destaque efetivamente recai para... E são dados preliminados porque nós estamos a recolher os dados das províncias. Definimos aqui critérios de recolha de informação para termos estatística e os dados preliminados apontam para a província da Lunda Sul com aproximadamente 19 produtores que participaram de feiras, três prestadores de serviços e aqui estamos a falar daqueles serviços que concorrem para a dinamização da atividade produtiva. Estamos a falar de 24 feirantes, estamos a falar de três operadores de comércio e distribuição que receberam financiamento para a compra da produção a nível da província da Lunda Sul. Estamos a falar de seis contratos de compra da produção estabelecidas entre os produtores e os feirantes. Na província de Benguela temos 25 produtores que participaram das feiras, temos 16 prestadores de serviços que participaram desta feira, número de feirantes, 36 feirantes e na província, digamos assim, do Bié, uma das melhores províncias em termos de dinâmica de feira, também os números são animadores. É bom que fique claro aqui que não estamos a falar feiras a nível dos municípios. São iniciativas do setor empresarial privado em que as administrações municipais, os governos provinciais, efetivamente criam as condições do ponto de vista de melhoria do ambiente de negócio, do ponto de vista da remoção de constrangimentos para que esses produtores tenham a possibilidade de expor os seus produtos. Porque a nossa preocupação numa primeira fase não é sempre o financiamento, mas sim a venda dos produtos. Volume de negócio, aproximadamente nove milhões de quansa. Alguém pode dizer que é pouco, mas nós entendemos que não, porque são pessoas que dificilmente vendem nas suas localidades e o que nós estamos a fazer, efetivamente, em parcerias com os vários departamentos ministeriais, o Ministério da Indústria, Comércio e Agricultura, é permitir que os nossos produtores em sede de feiras tenham a possibilidade de vender os seus produtos. Está previsto feiras provinciais, onde podemos ter, segundo os dados preliminares, que temos mais de 100 expositores por feiras. Depois, certamente, e é do conhecimento de todos, entre junho e julho, teremos a Filda, que é o culminar de todas as feiras, onde vamos ter muitos expositores. Do nosso lado, estamos felizes, mas precisamos, efetivamente, intensificar as ações, está mais ao lado dos produtores e aqui, reiterar, efetivamente, o apelo aos nossos empresários, os produtores, de que temos um INAPEM comprometido para apoiar os produtores em vários serviços, serviços da formalização, capacitação, assistência técnica, apoio ao produtor, financiamento e nós entendemos que as feiras, por serem uma plataforma de realização de negócios, é uma oportunidade que os nossos produtores têm para o efeito. E o Ministério da Economia e Planeamento, o INAPEM, os gabinetes provinciais de desenvolvimento econômico que tem que ter, os representantes do INAPEM estão sempre disponíveis para apoiar os nossos produtores. No essencial, estamos felizes, mas o caminho é longo e a curto prazo entendemos nós que podemos ter mais resultados ainda. Obrigado. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Diretor. Terminamos o briefing de hoje, restando-nos convidar os senhores jornalistas para o briefing do domínio do planeamento que terá lugar quinta-feira desta semana. Muito obrigada. Estamos juntos. Obrigada. 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 Obrigada.